Então, nessa ação penal 508-38-59, depoimento do senhor Fernando Antônio Falcão Soares. Senhor Fernando, o senhor está sendo acusado de um crime pelo Ministério Público Federal? Na condição de acusado, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Se o senhor fizer uso desse direito, pela nossa lei, isso não lhe traz prejuízo. Mas essa é a oportunidade também que o senhor tem de falar no processo. Se o senhor está por falar no processo, essa é a oportunidade que o senhor tem de falar diretamente com o juiz que vai julgá-lo. O senhor prefere falar ou o senhor prefere ficar em silêncio? Não, seguindo a orientação da minha defesa, eu vou fazer uso do direito de permanecer em silêncio. O senhor não pretende responder nenhuma pergunta, então? Não. Eu vou me permitir só umas indagações muito específicas ao senhor, ainda que o senhor queira ficar em silêncio. Aí o senhor reitera, se quiser, mas eu acho que essas indagações são importantes para ficarem aqui registradas. Veio recentemente, apresentado pelo Ministério Público da Suíça, a referência a algumas contas bancárias na Suíça. O senhor tinha contas bancárias na Suíça? Eu vou permanecer em silêncio. Trilions Energy Inc. É uma conta que o senhor controlava? Eu vou permanecer em silêncio. Vou lhe mostrar um documento dessas contas, que é um cartão de assinatura da Trilions Energy. Com a referência aqui a Fernando Antônio Falcão Soares. Peço para o senhor dar uma olhadinha. É um documento datado de 23 de setembro de 2005. Peço para o senhor dar uma olhada. Essa assinatura do lado do nome Fernando Antônio Falcão Soares é a do senhor? Eu vou permanecer em silêncio. Examinando os extratos dessa conta, tem uma referência aqui a um depósito de 800 mil dólares, na data de 7 de 6 de 2007, vindo da conta Piamonte Investment Corporation. Isso nessa conta Trilions Energy. O senhor Júlio Camargo disse que essa conta Piamonte era dele e falou que essa conta Trilions era uma conta indicada pelo senhor. O senhor sabe me dizer o que foi esse depósito de 800 mil dólares? Vou continuar em silêncio. Consta depois um débito nessa conta, dias depois, de 360 mil dólares, um débito então da Trilions para outra conta, chamada Pentagram Energy Corporation. O senhor sabe me dizer o que foi esse pagamento? Permanecer em silêncio. O senhor sabe quem é o titular dessa conta Pentagram Energy Corporation? Permanecer em silêncio. Em 20 de 5 de 2008, tem um pagamento de 200 mil dessa conta Trilions para uma outra conta Falcon Equity Limited. O senhor conhece essa conta, Falcon Equity? Permanecer em silêncio. O senhor tem uma empresa no Brasil chamada Rank Eyes, isso? Permanecer em silêncio. O senhor tem alguma predileção por nomes de aves de rapina? Falcon, Rank... Permanecer em silêncio. Depois consta, em 2 de 6 de 2008, um débito nessa conta em nome de Pentagram Energy Corporation, de 312 mil dólares. O senhor sabe me dizer o que foi isso? Permanecer em silêncio. Depois tem um outro débito nessa conta, em 18 de 6 de 2008, de 60 mil dólares. Marbury Investment Finance. O senhor sabe me dizer o que é isso? Permanecer em silêncio. Nesses mesmos extratos, outros débitos aqui? Missing Equities. Permanecer em silêncio. Em 17 de 9 de 2008, um débito em favor de Russell Advisor, de 75 mil dólares. O senhor sabe de quem que é? Permanecer em silêncio. Na documentação que veio da Suíça, consta que esse Russell Advisor é uma conta controlada pelo senhor Nestor Severo. O senhor tinha conhecimento disso na época? Permanecer em silêncio. Depois tem um outro, e acho que é o último que eu... Não, vou perguntar mais de um aqui. Tem um débito em 12 de 1 de 2009, de 300 mil dólares, em favor de 3 Lions Heavy Industries. Que é um nome muito parecido aqui com o nome da própria conta, 3 Lions Energy. Essa é 3 Lions Heavy Industries. Essa conta também é do senhor? Permanecer em silêncio. O senhor sabe me dizer quantas contas no exterior o senhor tem? Permanecer em silêncio. O senhor sabe me dizer por que no seu interrogatório policial o senhor não revelou a existência dessas contas? Permanecer em silêncio. O senhor sabe me dizer por que no seu cargo é o senhor, não sei o senhor, mas o senhor tem um texto que tem de desacupar. O senhor tem um episódio que tem de desacupar. acho que eu não mencionei, mas tem uma transferência aqui de 200 mil e 35 dólares em favor da Missing Equities, que saiu da conta Trilions, no documento, vou lhe mostrar aqui, peço para o senhor dar uma olhadinha. Não sei se o senhor viu no documento, mas é um débito, então, transferência da Trilions para Missing Equities, de cerca de 200 mil dólares, e aqui embaixo consta a referência RankEyes. RankEyes é o nome de uma empresa que o senhor tem aqui no Brasil? Permanece em silêncio. E um pagamento, um débito também nessa sua conta, e último realmente que eu pergunto, de 103 mil dólares, 103, 968 mil dólares, de 26 de agosto de 2008, o favorecido é uma empresa chamada Distribuidora Nacional de Dermocosmética, elitada. O senhor sabe me dizer o que foi essa operação? Permanece em silêncio. O juiz não tem mais questões. O Ministério Público tem alguma indagação? Não, em silêncio. O assistente de acusação tem alguma pergunta? Os defensores têm alguma questão? Obrigado, senhor. Alguma coisa o senhor gostaria de dizer ao final do seu depoimento? Não. Então, eu declaro encerrado o depoimento do senhor Fernando Antônio Falcão Soares.